Profit informático, o pessoal aqui vai tirar todas as suas dúvidas. Eles têm equipamentos à pronta entrega, tem notebook também, a configuração que você escolher pode comprar por telefone. Por telefone, diretamente na loja, já leva na hora. Muito bom, e tem um ano de garantia? Um ano de peça e dois de mão de obra dentro do meu laboratório próprio. São três anos no total, viu gente? Vamos lá, pacote P de 1.4. 128 HD de 20, gabinete ATX, monitor de 15, CD-ROM, fax, impressora e o sistema operacional. A vista? R$ 2.399,00. Ou? Uma mais 24 de R$ 1,69,00. Aproveite, aqui é o Vini da Nova Catareira, 618 Santana, o telefone? 69-500-757 Profit! Corro pra loja, pronta entrega.